Olá pessoal, nós estamos aqui em Miami, na Compu Brás. Esse daqui é o dono, é o Domingos. Tudo bem aí, Domingos? Tudo bem, galera. Como é que vai? Tranquilo. Tudo bem? Trabalhando bastante. E tem no Paraguai também a Compu Brás? Ótimo, foi uma surpresa, já estão vendendo praticamente igual aqui. É mesmo? É, ótimo. Então é Paraguai e Miami, é isso? Futuramente Orlando. É mesmo? Projeto já pronto, em março. Como diz a Julia Roberts, uau! Em Miami, nós estamos no Ultramonte Mall, loja 49, 50, 51, 52, 53. Todas as lojas, quase tudo do Ultramonte Mall é com ele. E temos uma outra loja ali, que agora estamos em Games e Celular Fone, também Compu Brás. Ok, pessoal do Rio de Janeiro que quer comprar Celular Fone, compra aqui. Celular Fone também temos aí. Paraguai? Paraguai, fica no edifício Cosmopolitan, na Cale Pai Perez. Que cidade que é? Cidade da Leste. Cidade da Leste, a fronteira. É, o telefone lá é 61428. 61428, no Paraguai. Fala com o Saulo ou com o Marcos. Tá bom, tá tudo escrito aí no vídeo pra vocês. E o telefone daqui de Miami, qual é? É 358-8831. Isso é um ramal, é 12 telefones pendurados. Ligue, fale com o Domingos ou com a filha dele ou com qualquer pessoa aqui em Miami ou no Paraguai. Você vai ser muito bem atendido e vai comprar uma excelente mercadoria, um excelente preço. E aí E aí E aí E aí